Música 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 Tá a virar minha track, sleep mode Tua dama deu o to Sela quer sleep, no Bitch, não há dreams no meu blog Porque ela é de chip, não para hot Pede uma ringa, I forgot Pede-me o ring I forgot Cause I just wanna fuck Cerveja só bobo super poque Despejo essa drink no meu coque O meu lemme é fuck the cops O meu move é rock a fuck Nesse treco tu estás wrong e os beats dão fome Brudos, kicks, dance, alto ou fone Hardcore, vir-me stroke, movimento anda vazio Mas para mim eu nunca adoro Já paro de beijos há muito tempo e as beijas que vão bem Dizem que o meu skill está inútil Vem estar a lemme passa o tempo, passa assim o meu tempo Se não haver contratempo pode ser que me for O meu estilo é hooligan Elas dizem hooligans Tu já não estás como antes Já sou uma dor com mutantes Visto que eu já estou na altura Já nada parece distante Tu nunca estás à altura Só se fosses um gigante Eu estou sempre contaminado Sempre cá para o copo minado O ex a bater deixa-me alterado Se me pisas nos pisos vais ser bergado Bem sem equipa mas estou equipado Quer essa guita que eu tenho esperado Encher a marmita bolso pesado Eu sei que te irrita não estás elevado Não sei que compitas ou ficas bugado Não quero que existas mas eu estou passado Deixas despedidas esquece o passado Enquanto me vagito eu tenho aguentado Ver quem está no top deixa-me motivado A pensar no bugato e cromado Não gosto de o orinho e sou modificado O turbo está a beijinho e eu quero é largado Sentir a vertigem ponteiro é bergado Top 10 shit não tens talento É só o bullshit o teu pelo talento Holy shit sei que arrebento Traparo o hito ao vencer o aumento Na beat I speed sem arrependimento Diz que eu estou lido que é que é casamento Mas beats no way não há sentimento Só surf away para casa lamento Break the stage take two sides CW não estão os meus boots Wall of Death pega o mic Circle Pete and show me the moves Não esperas que vai ensinar Mete esse punho a rodar A cara vai ser de tapar senão alguém vai te dropar Vai te dropar Não é estar no show a gravar Androids não podes usar É só beber e mochar Ter esses toys a sangrar Tão a vira uma track sleep note Se ela quer sleep note Bitch não há dreams no meu blog Naquela de chip top a hot Pede-me o ring I forgot Pede-me o ring I forgot Cause I just wanna fuck Muito alto no meu consumo Pode que eu não quero consumo Mando shot acendo fumo Whisky bebo se for puro Tão tiros no escuro para ver se acerto Caminho ao obscuro está meio incerto Eu estou mais seguro daquilo que é certo A minha vida é um livro aberto Quero por guito na cota Até que eu perca a cota Não vim para fazer de cota Vim para fechar essa cota A track foi lançada Manos dizem foi comprada Entrei na liga estou na estrada Até pausar comprada Boa na pista e na larga Gritam guns na parada Bitch é a tática que nos alarga Eu estou high ela não me larga Eu estou no meu melhor Letras não achei de cor Se o meu move é hardcore O meu trepo é tripcord Tão vira-me a track Slipknot Tua dama deu o top Se ela quer Slipknot Bitch não há dreamers no meu bloco Porque ela é de shiptop a hot Pede o meu ring I forgot Pede o meu ring I forgot Cause I just wanna fuck Tripcord 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 Tchau, tchau.